A naratriptana é uma medicação usada no tratamento de crises de enxaqueca com aura ou sem aura. É uma medicação que contrai os vasos sanguíneos cerebrais e causa um alívio da dor de cabeça. As doses são de 2,5mg uma ou duas vezes ao dia. Não deve-se repetir a dose em um intervalo menor do que 4 horas. Os comprimidos são de 2,5mg e aqui embaixo vou deixar alguns nomes comerciais mais comuns. Algumas dicas de uso incluem usar a medicação logo no início da crise de enxaqueca, não usar mais do que 2 comprimidos em 24 horas e não usar em pacientes com problemas cardíacos como angina ou infarto, história de AVC, insuficiência renal ou hepática e pacientes com hipertensão arterial não controlada. Entre os efeitos colaterais, os mais comuns são sensação de dormência, náusea e vômito, sensação de calor, sensação de pressão na cabeça ou no tórax e tontura. Tchau. 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 Tchau.